Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou-vos concessar assim, de amigos para amiga e eu esqueci-me de gravar a introdução do vídeo portanto, ainda fui a tempo, sim, já gravei o vídeo só que já tirei as porcenas falsas, já estou assim um bocado despenteada portanto, neste canal vocês sabem que é a sinceridade que reina e eu estar à vontade com vocês para fazer tal coisa não tão profissional da minha parte mas de qualquer forma, hoje trago-vos uma maquiagem olhos tudo, boca tudo de qualquer forma, se vocês não gostarem deste batom da combinação porque realmente é algo muito forte podem trocar por um gloss, por um hidratante por um batom nudo, por o que vocês quiserem esta é a minha opção para hoje, para este look portanto, é isso se vocês quiserem saber como é que eu fiz este look mas com as pestanas falsas, não é? um bocadinho mais ajeitadinha é só continuarem a assistir este vídeo a primeira coisa que vou fazer vai ser aplicar o creme hidratante vou utilizar este da Bioderm Aquasource Ever Plump e na área dos olhos vou utilizar este So Cool Eye Stick da Tony Moly ou da Tony Moly Isto é basicamente um stick de contorno de olhos é um creme hidratante muito leve que tem aquele efeito refrescante além da embalagem ser a coisa mais fofa deste mundo comprei na Sephora eu tenho utilizado à noite e de manhã tenho há muito pouco tempo portanto não dá para vos dar um feedback espetacular mas a ação imediata que eu noto neste pequeno creme é que ele realmente além de ser muito prático para vocês usarem na mala para transportarem para qualquer lado ele é ótimo porque ele dá aquele efeito fresquinho, refrescante que vai acabar provavelmente por acalmar mais esta área portanto eu tenho colocado sempre à noite bastante e antes de maquilhar também o faço depois disto eu gosto de aplicar água de rosas que eu coloco aqui se vocês tiverem água termal coloquem água termal mas eu de momento estou sem água termal e como tenho água de rosas eu coloco aqui na embalagem do Fix Plus depois disto vou utilizar o primer portanto deram-me na Sephora estas amostras do Hangover da Too Faced que vocês já devem ter ouvido falar até muitas youtubers utilizam portanto ele é feito à base de Infused with Coconut Water portanto ele supostamente tem Replenishing Face Primer ele tem água de coco água de coco, correto? yeah portanto ele a amostra tem imenso produto então eu tenho usado já deu por menos para 3 vezes eu não coloco não preciso colocar muito ele cheira muito bem cheira à coco isto ainda dá para ir mais 2 vezes portanto se vocês forem à Sephora quiserem pedir amostras pensam porque compensa e eu esta semana quer dizer esta semana não amanhã vou lá na Cafum para quem não sabe eu tenho microblading nas sobrancelhas eu tenho um vídeo que vou deixar aqui alguns aliás vou deixar os 2 vídeos vou deixar até me bebeia se me bebeia os meus vídeos vou deixar aqui o vlog da primeira vez que fiz microblading e vou deixar outro vídeo que tenho a explicar tudo sobre o microblading portanto e as minhas sobrancelhas ainda estão bem aliás eu nem as preenchi muito bem hoje ou foi agora que o creme mas eu quero realmente fazer o retoque das minhas sobrancelhas para garantir que elas fiquem ainda melhores por isso é isso que eu vou fazer amanhã vou estar com a Ana Cafum e vou fazer o retoque das minhas sobrancelhas eu neste tutorial vou começar pela pele quem não tem tanta prática com este tipo de maquiagens mais intensas aconselho a fazerem a pele no fim porque vai acabar por cair um bocadinho de sombra mas eu hoje apeteço-me fazer a pele antes então já coloquei o primer e agora vou fazer uma misturinha que vou misturar esta base da Lancome tem tido ultra que consegue ver melhor assim com esta total control drops da NYX portanto vou misturar estas duas bases e ainda vou misturar um iluminador que é da Flor Mar que é o Double Radiance Primer este aqui que é Ling 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 portanto eu vou misturar estas três coisinhas e vou aplicar em todo o rosto mas antes vou colocar este concealer da MAC que é o Andaliving 5 que é um assim com fundo mais alaranjado e vou só aplicar nesta zona que está mais intensa das minhas olheiras visto que vamos fazer um olho assim mais mais intenso que eu vos aconselho quando fazem olhos intensos quem me segue sabe não é? quem vê os meus vídeos já sabe aconselho-vos a taparem muito bem a terem uma boa preparação de pele porque normalmente um olho quando é mais escuro vocês vão notar mais se vocês tiverem as olheiras muito escuras vocês vão notar imenso portanto o que eu faço como vocês já viram só meti um bocadinho de correitor já dá para desforçar aqui um bocadinho e agora aplico a base já tenho aqui a misturinha eu de qualquer forma estou com a pele um bocadinho mais clara do que o que tenho o corpo não é que eu esteja morena que não estou mas está um bocadinho mais clara é devido a eu não apanhar sal na cara e uso o protetor solar todos os dias portanto é normal que fique com uma cor diferente portanto aqui está a misturinha das duas bases com o iluminador não façam desperdícios como eu eu tenho muita mania de meter produto a mais e depois desperdi esse imenso produto e fico mesmo triste porque são coisas caras e eu sou assim sou tona com a esponja vou fazer tap 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 como o Patrick Star diz a Beauty Blender booty booty vou colocar corretor o corretor que eu vou utilizar é este liquid camouflage da Catrice portanto é o 005 e eu vou utilizar como vou querer uma boa preparação de pele vou fazer um de cada vez porque normalmente este corretor demora demora não é muito rápido a secar então eu prefiro fazer às vezes assim e vou aproveitar colocar pontinha de nariz aqui aqui e vocês já sabem aqui um bocadinho se vocês não gostam da pele assim iluminada não no sentido do brilho mas iluminada no sentido de terem zonas mais claras a destacarem-se não o façam coloquem o corretor do tom da vossa pele eu como gosto vou fazer assim vou agora colocar pó em algumas zonas do meu rosto pó que eu tenho usado sempre agora sempre precisamente é este do Flor Mar Invisible Powder portanto é um pó sem cor que é o ideal porque assim também não adiciona muita cobertura nem muita cor à vossa pele ele supostamente não é HD portanto não faz flashback não não reflete tanto mas eu acho que ele reflete um bocadinho mas é só pronto terem cuidado se o colocarem à noite ou se forem sair a algum lado com os flashes portanto eu coloco aqui na esponjinha e faço como se fosse um baking menos nesta zona que qualquer sombra mas eu já estou a espalhar não é? basta colocarem uma sombra ou pó assim translúcido que já não fica com esta marca aqui estão a ver? esta marca feia por exemplo a minha mãe tem a palpa extremamente oleosa eu aconselho-a sempre a colocar ou uma sombra ou um pozinho assim que vai garantir que a pele fica mais sequinha e não vai acumular tanta base vou colocar no nariz queixo e buço que são as zonas que ficam mais facilmente brilhantes e centro da testa modelador vocês já estão carecas de saber e carecas de saber a esta flor mar eu não tenho culpa de gostar deste modelador portanto vou aplicar um bocadinho nas têmporas que vocês sabem que eu gosto de aplicar até porque dá um ar assim mais bronzeado porque eu apesar de não gostar de apanhar sal na cara e não ter problemas nenhumas de ser assim um bocadinho fantasma eu gosto de dar com a maquilhagem gosto de dar aquele ar mais mais bronzeado mais saudável mas não gosto de apanhar sal assim na cara eu hoje vi uma senhora na rua tão morena tão morena cheia de manchas na cara olha aquilo pareceu uma boa passa se a mulher aparecesse à minha frente no ano novo eu comia a mulher só a pensar que era a sétima boa passa ou a décima ui está-me aqui tudo a mulher está toda repuxada sabe e fica tão feio nós temos que cuidar da nossa pele nós temos que usar protetor solar mesmo que não se maquilhem usem protetor solar o sol faz mal a vossa pele o sol envelhece-nos mais cedo ficamos cheios de manchas ficamos com a pele olhem pensem no boba passa estão a ver o boba passa é isso horrível usem protetor solar blush vocês já sabem que blush é que eu uso vocês já sabem também da flor mar este vídeo não foi patrocinado quer dizer não foi patrocinado apesar de alguns artigos aqui foram oferecidos pela flor mar mas acho que vocês estão a entender é mesmo eu uso mesmo o que eu gosto então vamos lá meter assim um salzinho aqui uma coloração uma saudinha e vou meter o iluminador no fim eu acho que não vou esquecer do iluminador ia pensar assim eu vou me esquecer do iluminador mas não não vou esquecer vou então dar um jeitinho com as sobrancelhas eu já tinha as sobrancelhas feitas mas com o creme com tudo com o primer isto saiu portanto não foi uma boa ideia de ter feito antes portanto eu vou agora dar um retoque em off e já volto para fazermos o olho então vou utilizar a Naked Heat e vou utilizar esta cor aqui esta cor aqui assim mais palaranjada e vou utilizar esta aqui e vou marcar o meu côncavo com esta sombra agora com a mais escura vou intensificar muito mais e vou definir muito mais o côncavo vocês já sabem como é que eu costumo fazer primeiro gosto de utilizar as sombras mais claras depois as sombras mais escuras e vou esfumando tudo junto agora vou utilizar esta sombra aqui que chama-se Enfuego que é esta aqui escurinha aqui e vou intensificar ainda mais o nosso côncavo depois disto vou buscar a Too Faced que é a Chocolate Bar e vou utilizar opa e vou utilizar este tãozinho aqui preto que é super super preto e vou aplicar este tão por toda a pálpara toda a pálpara uma coisa muito importante que vocês têm que ter em conta é aplicar com batidinhas e o pincel tem que ser assim chatinho que é para vocês garantirem que a sombra não vai cair tanta ou não vai cair tanta sombra então vocês aplicam aqui tentem reter mais sombra aqui à beira das pestanas e esfumo a sombra vocês têm de esfumar a sombra com as restantes que aplicaram anteriormente portanto eu neste caso estou a fazer um esfumado assim mais redondinho e agora com o pincel mais fofinho esfumam ainda mais o truque assim neste tipo de maquiagens é esfumar é terem um degradê muito bom por baixo é terem paciência é terem a mão leve serem persistentes digo para garantirem que fica tudo muito esfumado muito clean portanto é isso esfumem 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 agora voltamos outra vez à Naked Heat e vou pegar neste aqui que já tinha usado anteriormente este aqui e vou esfumar ainda mais tudo portanto vou reaplicar mais um bocadinho de sombra preta linha d'água vou utilizar este pincel The False Blacks Ox Blood portanto é este assim mais vermelhinho vermelhinho é dizer vermelhado e agora com aquela sombra que utilizamos anteriormente aquela mais laranjinha vou esfumar esta área toda e agora com a outra sombrinha mais escura vou só aplicar aqui no canto externo só para dar assim mais profundidade no centro da pálpara vou colocar este glitter daqui que vocês já já viram em vários vídeos meus portanto vou colocar no centro para dar assim um charme e não posso abrir os olhos porque senão vai puxar tudo para cima só aqui umas batidinhas com os dedos agora para finalizar vou colocar o Vivid Bright da NYX que é azul vou fazer a eyeliner azul o que vou ter que agora estou a ver vou ter que fazer com o pincel porque isto está um bocadinho torto um bocadinho a favor então isto estão a ver a pontinha o eyeliner iria calhar uma porcaria se eu fizesse assim portanto vou ter que aplicar aqui na mão e fazer com outro pincel de qualquer forma vou tentar a ver se não consigo fazer não faço borrada porque a cor fica muito mais intensa quando aplico assim vão ver a diferença dava um charme diferente à maquiagem agora máscara pestanas e pestanas falsas antes que eu me esqueça canto interno colocar o Mary Luminizer para abrir o olhar e aproveito já coloco aqui e vou misturar também um bocadinho com o resto que eu tive no pincel de blush para não ficar aquela marca assim muito aquela marca muito marcada estão a ver as pestanas que eu vou utilizar são estas foi o site Rose Girl que me enviou portanto vocês já estão habituadas a este tipo de pestanas e habituados portanto eu vou colocar as pestanas em off e já volto com as pestanas postas já tem as pestanas postiças postas que vocês conseguem ver que faz uma enorme diferença em todo o look agora vou passar para o batom eu estou com uma grande dúvida muito grande eu trouxe estas três cores para aqui esta cor é tipo muito arriscada esta é mais nude e esta também mas mas eu hoje vou arriscar e vou utilizar esta que é a Sherry Skies da NYX e vai com tudo é maquilhagem de tudo hoje este batom aí na câmera parece mais vermelho do que o que é porque ele é um bordo escuro não sei porque é que ele aí na câmera parece vermelho não estou a perceber mas pronto bem visto espero que vocês tenham gostado deste tutorial espero que vocês gostem assim de vídeos de maquilhagem vocês sabem que eu adoro fazer vídeos de maquilhagem só que ou não tenho tanto tempo ou não tenho tantas ideias para fazer maquilhagens divertidas para vocês de qualquer forma se vocês tiverem alguma sugestão de uma maquilhagem que vocês queiram que eu faça digam-me aqui nos comentários que eu tenho certeza que vou fazer portanto um beijo muito grande a todos não se esqueçam de subscrever aqui ao canal é muito importante vocês subscreverem ativarem o sininho a notificação para quando eu colocar um vídeo não vocês saberem quando eu coloquei um vídeo novo também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais Cajucói Makeup no Facebook e Cajucói Underscore Makeup no Instagram portanto um beijo muito 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 grande muito obrigada por estarem aqui e assistir-me e gostarem de ver os meus vídeos um beijo muito grande outra vez e muitos beijos porque eu sou uma beijucaida portanto vai dar muitos beijos assim à tia do cascais portanto um beijo tia do cascais tia do cascais tia do cascais